Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a trilogia A Quinta Onda, escrita pelo Rick Yancey e se vale a pena ou não ler essa série. A trilogia começa já muito bem, assim, o primeiro livro é muito bom e ele é o maior de todos os outros só que ele é um pouco diferente do restante da trilogia, o que me incomodou um pouco. Então, de uma maneira bem resumida, esse primeiro livro, ele se passa em bastante tempo porque ele, de fato, começa quando a invasão já tá acontecendo, mas ele faz muitos flashbacks contando a história da Cassie, contando o como que era antes, o como que é durante e ele explora muito esse momento ali. Então, ele é até mais grosso por justamente ele se passar em muito tempo da história e ele se aprofunda bastante na questão da invasão alienígena. No segundo livro já é diferente porque ele é mais raso no sentido de aprofundamento da história. Ele foca em um determinado acontecimento muito específico que é desencadeado depois do primeiro livro. Depois do primeiro livro, uma série de acontecimentos aparecem na história e o autor decidiu focar mais nisso. Então, enquanto no primeiro livro a gente passava por vários dias e vários meses da história, nesse daqui a gente foca em determinados dias muito específicos. E nesse caso, então, em vez dele aumentar a história pra cima, ele meio que engorda a história porque ele também apresenta vários pontos de vista diferentes, então vai tendo ali narrativas intercaladas de vários personagens. Então, em vez de termos muitos acontecimentos como é no primeiro livro, a gente tem menos acontecimentos e eles são mais aprofundados por justamente termos mais pontos de vista e mais perspectivas do que tá acontecendo. E esse segundo livro aqui, ele também apresenta coisas novas e tem várias confusões que vão acontecendo. E no terceiro livro é um pouco do mesmo esquema do segundo, então a gente não se aprofunda muito como no primeiro e também descobrimos mais sobre o que tá acontecendo em vários pontos de vista diferentes. Mas esse terceiro livro, ele tem alguns aspectos bem diferentes do segundo, porque enquanto no segundo livro os personagens descreviam a mesma coisa do que tava acontecendo em vários pontos de vista, nesse daqui eles vão meio que se complementando. Eu começo a falar sobre o que tá acontecendo e aí um outro personagem vai falar a partir do ponto que o meu capítulo acabou. Então a história vai se complementando, só que de pontos de vista diferentes. Você depois que termina o segundo livro e entra no terceiro, você percebe que aquele segundo livro é um livro meio que inútil, que ele poderia ter sido muito bem incorporado aqui no terceiro e também no primeiro. E então ao invés de ser uma trilogia, poderia muito bem ter sido uma duologia. Eu particularmente não gostei muito do desfecho que esse livro teve, porque ele tinha um mega plot twist que poderia muito bem ter sido guardado pro final, só que eles foram dando muitas pistas e os próprios personagens estavam começando a criar várias trilogias em cima disso e acabou que o que de fato era pra ser uma mega surpresa, você já descobriu isso há muito tempo atrás e quando foi realmente anunciado e oficializado, você sabe. Agora falando um pouco sobre os personagens que tem ao longo dessa trilogia, muitos deles são bastante consistentes, você realmente consegue entender que eles são pessoas e que eles têm sentimentos e personalidades completamente diferentes um ali entre os outros. O Zumbi e a Especialista, pra mim, são os dois melhores personagens nessa trilogia, eles poderiam facilmente serem os protagonistas no lugar da Cassie, que eu particularmente não gosto muito dela. E eles também formam um casal muito bom, assim, não só casal de sentido amoroso, mas também no sentido de que eles são um casal de parceria mesmo, porque eles estão, cara, no meio de uma invasão alienígena, eles têm que se ajudar pra não morrer. Então eles conseguem fazer isso muito bem, eles têm muita química. E, em paralelo a isso, tem aí o Evan, que é o par romântico da Cassie, que eles, assim, não têm química nenhuma, eu não consegui engolir esse casal, mas eles estão lá, então a gente tem que aceitar. E, de fato, você, ao longo da trilogia, vai entendendo que a Cassie vai se tornando menos protagonista e os outros personagens vão se tornando mais importantes na história. Esse terceiro livro aqui, praticamente inteiro, é do Zumbi e da Especialista, eles meio que dominam a história e eles são muito mais importantes do que a Cassie, que nesse livro aqui ela tá bem chatinha, então ainda bem que realmente o livro tem vários pontos de vista. O que eu senti sobre essa trilogia é que o autor, ele se perdeu enquanto ele tava escrevendo, porque o primeiro livro é maravilhoso, ele soube ter uma ideia brilhante, sim, ele teve, tipo, realmente ideias muito legais pra desenvolver essa história aqui, mas, ao que parece, ele não teve tantas ideias assim pra continuar. No final de tudo, ele realmente apresenta todas as conclusões do livro que ele iniciou, mas ele muda completamente o tom da escrita dele, completamente o tom da história, então a história meio que vai se perdendo e vai mudando o rumo, mas não torna isso ruim. Só realmente me dá uma aflição por justamente eu ter amado o conceito do primeiro livro e todas as questões que ele levantou, e ele esqueceu disso completamente nas outras duas histórias que ele criou. De qualquer forma, é uma história muito legal pra quem gosta de petição científica, pra quem gosta desse assunto de invasão alienígena. Obviamente, é voltado para o público mais jovem, por justamente os personagens que estão aparecendo ali na história. Eles são muito jovens, eles têm ali em torno de 15, 16, 17 anos, fora as crianças que também aparecem, então os problemas que eles vivem são problemas de pessoas jovens, independente se eles estão num apocalipse lá de vazão alienígena, ou se eles estão vivendo um mundo em que a gente tá vivendo e que ainda não aconteceu essa invasão. Eles falam sobre problemas de não saber o que é do futuro, sobre romances amorosos, enfim. Todas essas questões que a gente passa ali nessa fase mais juvenil, mas se você também não gosta disso e gosta da parte dos alienígenas, também é bem legal, porque você só foca ali nos alienígenas e segue fundo. Então, é realmente uma trilogia que provavelmente vai satisfazer vários públicos diferentes. Então, é basicamente essa a minha opinião, se você quiser saber um pouco mais sobre cada um desses livros específicos, como eu falei, é só ver aqui na descrição. Se você ficou interessado em ler essa trilogia, ou se você já leu o primeiro e tá querendo forças pra ler o segundo e o terceiro, você pode estar ajudando aqui o canal, comprando os livros no link que vai estar aqui na descrição, que vai ter o link diretamente lá pra Amazon. E se você fizer essa compra, você vai estar ajudando a gente a continuar seguindo aqui com o Estante Quadrada. E é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!